Fiquei sabendo que você anda beijando as menininhas da sua sala na escada da escola, é isso? Você tá achando que você tá em alguma balada? O que que é? Escola não é lugar dessas coisas não, viu? Vou até fechar essa porta aqui pra gente conversar melhor. Onde já se viu uma coisa dessas? Perfeito. É igual eu falava na minha época, deu mole é vapo, mole. Mas não fica dando esses mole não, de deixar o monitor pegar você. Quer beijar a menininha? Leva lá pra quadra, leva pro terceiro andar, no banheiro do terceiro andar, não tem erro. Tanto que eu até cagava nesse banheiro na época da escola. Porque se a sua mãe descobrir, ela vai achar que você é um cachorro e que você puxou o seu pai, o que é verdade, né? Mas, meu, fica ligeiro, quer beijar, beija, mas toma cuidado. E é isso aí, meu. Deu mole é vapo, tá ligado? Fala isso pra seus amigos, eles vão rachar o bico. Mas é isso aí. E eu espero que isso não se repita, viu? Criei, agora, criei filho pra ser beijoqueiro agora. Tô ficando besta mesmo.